Finalmente um respiro em meio a tanta bosta que tem saído. Se você tá assistindo esse meu vídeo no dia em que eu liberei ele, escolha ou morra, estreou hoje no catálogo da Netflix e eu gostaria de já começar esse vídeo dizendo que vale muito a pena assistir. Na história temos a Keyla, que tá passando por uma situação financeira bem complicada. Ela é quem sustenta a casa dela, onde moram ela e a mãe. A mãe dela tá bem doente e o emprego que ela tem, que é de faxineira, não paga lá essas coisas. Um dia ela se depara com um jogo dos anos 80 que diz pagar um prêmio de 100 mil dólares pra quem conseguir zerar ele. Esse jogo aparentemente é bem simples, você só precisa escolher entre duas opções de ação que ele te dá. Óbvio que os olhinhos dela cresceram vendo esse prêmio, porque afinal de contas, o que poderia acontecer se ela não conseguisse zerar? Nada, né? Pois ela está muito enganada. Quando ela começa a jogar, ela percebe que o jogo afeta a realidade. Aquelas opções de ação que o jogo dá pra ela realmente acontecem ali na frente dela. E agora que ela começou, ela não pode mais parar, ela tem que jogar o jogo até o final. E meio a tudo isso que tá acontecendo com o jogo, ela conta com a ajuda de um amigo, que é o Isaac. Inclusive, ela e o Isaac são os dois personagens que têm mais presença no filme, os outros personagens são bem secundários mesmo. Pra ser sincera, o filme nem precisa de muita presença dos outros personagens, só essa dupla já consegue conquistar e entreter 100% quem tá assistindo. Aproveitando que eu já tô falando dos personagens, a Kayla é uma protagonista bem inteligente. E como eu adoro poder dizer isso de uma protagonista. Aqui a gente quebra aquela parte que é muito comum no terror sobrenatural, que é da protagonista ignorar, entre aspas, o que tá acontecendo ali, achar que é tudo coisa da cabeça dela, que ela tá ficando doida, coisa assim, que não é nada real. Muito filme de terror sobrenatural tem essa partezinha ali pra encher linguiça. A Kayla logo entende que aquilo de fato tá acontecendo e já corre atrás de uma solução. E na verdade, tudo em Escolha ou Morre é muito direto. O filme tem 1 hora e 25 minutos de duração e ele não enrola nem 1 minuto sequer. Ele já começa construindo tensão, mostrando o jogo, estabelecendo as regras dele e mostrando as consequências que ele tem. E ele permanece só com coisa relevante até o final. Eu julho pra vocês, não tem 1 minuto de encheção de linguiça. Até mesmo quando ele vai dar uma aprofundada na protagonista, mostrando coisas que aconteceram no passado dela. Nem aí ele enrola. Ele mostra de forma direta o que aconteceu com a protagonista e com a mãe dela. Mostra quais são as consequências que aquilo que aconteceu trouxe pra vida delas no presente. E segue com a história do jogo. Não para pra enrolar, não para pra fazer draminha familiar. Ele só explica e segue. E ele, inclusive, tem um motivo pra um ou mais, né, na verdade. Pra mostrar essas coisas que aconteceram no passado da protagonista. Não é apenas pra criar empatia por ela. Ele mostra porque em algum momento aquelas informações ali serão usadas dentro do jogo. E também pra explicar um pouco como é que tá a situação financeira, né. Pra ela ter enchido tantos olhos com aquele jogo ali. Por que ela precisava tanto de dinheiro. Então, mesmo quando ele vai se aprofundar em algum personagem, ele faz isso como um motivo. Por falar em motivo, o filme é super explicadinho em tudo. A gente entende a história dos personagens, a gente entende as regras do jogo. E a gente acaba entendendo também sobre a criação e as origens do jogo. Ponto muito positivo pro filme. Porque você simplesmente falar, vai, toma aí um jogo maligno que eu sei lá de onde veio. Joga aí. Pra mim, não seria interessante. Seria como se estivesse faltando alguma coisa. O filme é todo muito redondinho mesmo. Todos os pontos dele, ele consegue conectar. Até o início do filme, que a gente fica achando que é só uma introdução. E não tem nada a ver com a história principal. Depois ele consegue conectar com a história principal. Agora, os jogos, na minha opinião, são bem criativos. Se não me engano, são cinco rodadas. Uma sempre bem diferente da outra. Preenvolvendo também outros personagens. Não apenas a Kayla e o Isaac. E outra coisa, ele também não fica sempre preso ao mesmo dispositivo. Como assim? A Kayla começou a jogar o jogo no notebook dela. Mas não necessariamente ela vai continuar jogando com o notebook dela. O jogo sempre arruma um jeito de fazer a pessoa jogar. Independente de ela estar ali na frente do computador ou não. E isso trouxe muito mais de na mesma pra história. E a parte que todo mundo quer saber desses jogos. O sangue. Tem sangue? Tem. Mas eu achei que teria muito mais. Até porque a classificação do filme é de 18 anos. E eu não achei que tem essa quantidade toda de sangue assim, não. Só uma cena ou outra que pode causar algum desconforto. Mas de resto, tem violência. Mas nada que você olha e diga, uou, que forte. Super tranquilo para pessoas de estômago fraco. Agora, um fato interessante em relação a esse filme. É que ele tem o nome do amor da minha vida no elenco. Se você não sabe quem é o amor da minha vida. É o Robert Englund. Que é o Fred Kruger. Quando eu vi o nome dele no elenco e eu assisti o trailer pela primeira vez, eu fiquei encucada. Porque eu fiquei pensando, cara, um nome assim, tão grande como o Robert Englund, está no elenco e ele não aparece no trailer? Por quê? Aí eu pensei que o personagem dele deveria ser algum spoiler para o filme. Aí eu achei que não aparecia por causa disso. Mas eu estava enganada. O Robert não aparece no trailer por um outro motivo. Que eu não vou dizer aqui para não estragar a surpresa de vocês. O que eu posso dizer é que eu fiquei muito decepcionada dele não ter tido tanta presença no filme. presença. E assistiu o filme e agora está entendendo a minha carinha de deboche. Mas só de ter ele ali, eu já gosto mais um pouquinho da história. Como o filme saiu hoje na Netflix, eu ainda não consegui ver as opiniões das pessoas por aí na internet. Eu não vi opinião de ninguém ainda. Mas eu acho muito difícil que as pessoas estejam falando mal desse filme porque ele é muito divertido. Ele é aquele tipo de filme para você assistir com os amigos porque ele é um terror divertido de verdade. Ele é direto ao ponto, ele é divertido, ele cria bem atenção com os jogos. Ele tem mortes legais, apesar de não ter muito sangue. Você dá o play e não vê o tempo passar. O tempo parece que voa assistindo Escolha o Morro. Eu recomendo demais. Esse é sem dúvida nenhuma o filme mais divertido até então, até o momento da Netflix de terror esse ano. E se você já assistiu, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E não esquece de se inscrever aqui no canal, né? Porque se você gosta de terror, você obviamente gosta. Senão você não teria aberto esse vídeo. Você está no lugar certo, tá bom? Beijinhos e até a próxima.